Chega comunicado a respeito da saúde do Zeca Pagodinho após a internação dele no hospital do Rio de Janeiro por conta da Covid-19. A gente na verdade tem duas informações incluindo um gesto que o filho mais velho do Zeca, o Eduardo, teria tomado. Já já os detalhes para você. Antes um recado rápido, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News Noir. Para se inscrever aqui no canal é rápido e fácil. Para isso basta você clicar no famoso botãozão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Então minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado. A informação chega, um dos cantores mais queridos, mais amados do Brasil, Zeca Pagodinho. Infelizmente, mesmo tomando as duas doses da vacina, foi internado com a Covid. Vamos então à primeira informação que é do gesto do filho do cantor. Matéria dada pelo Saic TV Prime e assinada pelo Russo. Já já o comunicado do estado da saúde, de saúde do Zeca. O Eduardo, gente, fez questão de visitar o pai. Mesmo ali o pai com Covid deixaram ele entrar no hospital para conversar com o Zeca. E aí o Eduardo levou palavras cruzadas para que o Zeca consiga passar esse tempo no hospital bem, sem ficar muito preocupado. E um tempo passando muito bem com as palavras cruzadas. E depois a gente chega o comunicado sobre a saúde do Zeca, publicado na sua rede social oficial, no Instagram oficial do Zeca Pagodinho. Que é a seguinte mensagem. A Casa de Saúde São José informa que o Zeca está internado sem a necessidade de suporte de oxigênio. E aqui, gente, na legenda, a equipe e a família do Zeca diz o seguinte. Que mesmo com todos os cuidados, o Zeca acabou sendo infectado pela Covid. E que eles acreditam que ele vai sair dessa. E também pedem, claro, que o público se cuide, é, gente. A pandemia não acabou. Eu te encontro na próxima conexão.